Se você apertar no like e se inscrever no canal antes dos 30 segundos, amanhã vai ser o melhor dia da sua vida! Você já encontrou um hacker no Fortnite? Escreve nos comentários! Toda semana, o Fortnite criou um novo campeonato valendo dinheiro, e graças a esse dinheiro, o Fortnite acabou atraindo a atenção de muitos jogadores. Porém, com o crescimento do Fortnite a cada dia a mais, e com valores de premiação de campeonato cada vez maior, algumas pessoas acabam fazendo coisas completamente absurdas, e que vários e vários streamers, inclusive o Ninja e o T-Full, ficam completamente irritados quando isso acontece com eles. E que também, alguma dessas situações com certeza já aconteceu com você, ou vai acontecer com você. Então, se prepare, porque hoje você vai ver, hacker consegue fazer isso no Fortnite! Olha a mira desse cara! A mira dele é completamente absurda! Olha isso! Ele tá com uma Thompson do outro lado do mapa, e consegue acertar o inimigo lá do outro lado. É, é, mano... Isso já aconteceu com você alguma vez? Você já encontrou algum hacker no Fortnite? Você já encontrou algum hacker no Fortnite? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber. Olha isso! Olha esse hacker! Ele é muito apelão! É muito apelão! Olha isso! Ele grudou no inimigo, e ele tá se transportando. Olha lá! Isso é muito apelão! É muito apelão! O quê? O cara conseguiu! Olha isso! Como é que o cara conseguiu fazer isso? Não, 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 para! Ele não vai acertar... Ele acertou! Esse cara tá usando muito hack, velho! Olha isso! O Mat Thompson, ele acertou o cara do outro lado do mapa! Não, 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 não! Impossível uma coisa dessa acontecer! Não, dá pra ver que o cara é hacker pelo próprio nome dele. DA2D2DA... O cara deu três socos no teclado e saiu o nome dele. O cara já tá com 16 kills e não para. Ele falou, não ligo. Eu vou mostrar pra todo mundo que eu tô usando hack e eu vou estragar o jogo de todo mundo. Não use hacker no Fortnite. Estraga a sua jogabilidade e a jogabilidade dos outros também. Mano, não é possível. O cara não para. Ele tá com 18 kills e não para. Será que ele vai ser banido até o final da partida? Porque tem sete pessoas... Tá. É isso que acontece. Todo mundo que usa hacker não sabe jogar. Não sabe. Se soubesse jogar, não tava usando hacker. Não, para! O cara não tá... O cara... Essa mira! O cara consegue puxar uma mira do outro lado do planeta. Não é impossível, é impossível. Ele vai ser eliminado. Nossa, não. Pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem hack de life. Ele tem só hack de mira. Na moral, uma coisa que me deixa com muita raiva é quando eu encontro hacker na partida do Fortnite. Se bem que o Fortnite é um jogo que não tem tanto hacker assim. Se no máximo eu encontrei uns dois hackers ou três, em toda a história que eu joguei Fortnite foi muito. Mas mesmo assim, quando eu encontrei o hacker foi, primeiro, muito engraçado porque eu não fazia ideia de que tinha hacker no Fortnite. E segundo, muito irritante porque o cara conseguiu eliminar o lobby inteiro. Eu acho que inclusive tem um vídeo aqui no canal intenso que eu mostrei da primeira partida que eu encontrei um hacker no Fortnite. Mas outra coisa que me deixou muito impressionado quando eu achei um hacker no Fortnite foi um hacker que ele conseguia mudar a skin dele no jogo. Se você não sabe de que hacker que eu tô falando, tem um hacker muito famoso que você consegue virar qualquer skin que você quiser. Sim, literalmente qualquer skin. Até mesmo o Thanos você consegue virar no Fortnite e jogar em partida pública. Ou então você consegue virar o Homem de Ferro ou qualquer outra skin que você quiser imaginar na sua cabeça. Eu posso tentar fazer um vídeo desse aqui no canal intenso com alguma skin bizarra, como por exemplo a skin do Homem-Aranha. Ou tentar fazer com uma outra skin no Fortnite. Se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo skin e comenta também o seu nick do Fortnite pra eu te adicionar e te mandar uma skin. Porque todos eles selecionam 5 pessoas diferentes que utilizam o código intenso na loja do Fortnite pra mandar uma skin lá no jogo. E pra você concorrer a skin é muito fácil. Basta você ir na loja de Fortnite, apoiar o criador de tal código intenso, clicar em aceitar, ficou verdinho, já pode comprar o que você quiser. Tira uma foto, posta lá no Instagram, me marcando, arroba leonardobeck, a gente me segue no Instagram. Porque nesse exato momento que saiu o vídeo eu postei uma foto lá no Instagram e também lá no Stories eu tô postando muito gift card surpresa. Então do nada você pode estar lá no meu Instagram curtindo a foto, comentando e aparecer uma notificaçãozinha lá de Stories. Você clicar e ser um gift card. E lembrando também que eu tô postando muito gift card lá na comunidade do Sparkle. Que é a comunidade onde eu pego vários memes que vocês fazem pra gente fazer um react lá na live do Facebook, até mesmo aqui no canal intenso. E também tem uma comunidade de teorias. Essa comunidade de teorias tem muita informação exclusiva. Que primeiro sai lá e depois sai um vídeo aqui no canal intenso. Então já corre lá porque você pode tanto colaborar com as teorias. E aparecer um vídeo aqui no canal intenso como também saber de tudo primeiro que todo mundo. Então já segue lá no Sparkle que o link tá aqui na descrição. E poste sua foto apoiando o canal intenso lá na comunidade do Sparkle. Porque você além de concorrer a V-Bucks você pode ganhar muitas skins. Olha só esse cara. Ele tá tirando no chão cara. Ele sabia que tinha inimigo ali. Como que ele sabia isso? Hax. O nome disso é Hax. Ele vai dando expo. Tá, 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 tá. Só pra marcar a localização e a mira travar no cara. O que? O cara tomou uma pampada e não sabe da onde. O nome dele é Zulu. Não sei porque Zulu me lembra a ET Bilu. Porque me lembra o conhecimento de deixar o like. O que? Exatamente disso que eu tô falando. O Hax consegue até mesmo ultrapassar a construção. Olha isso. Não, isso aí não foi Hax não, amigo. Isso aí foi outra coisa. Foi nubada. Esse aí foi Hax. O cara tá com nove kills. 181. Olha a mira desse cara. O cara é um ninja. Ele é um T-Full. Não, o cara tá genônimo. Tá genônimo é hack. Tá genônimo é hack. Isso aí tá comprovado cientificamente pelo Epic Gomes. Não, não, não. O cara tá com 16 kills. Ele tá com 16 kills, mas ele tá contando zero. O hacker tem a ousadia de dançar ainda do lado do cara, velho. Você tá usando hack, cara. Você não tem... Você não tem... Nossa, velho. Não. Não, mano. O cara tá usando hack e ainda tá dançando. Se achando. Nossa. Eu uso hack. Eu sou muito legal. Não, você não é legal, cara. Você usa hack. Não use hack nos jogos. Você estraga a jogabilidade de todo mundo, cara. O fone tá caindo. O cara eliminou. O cara é um mito, cara. É o novo ninja. O pior é que o cara não constrói. Parece que ele tem hack de vida também. Ou então o resto do lobby inteiro. A mira não acertou, né, amigão? A mira tava embaixo. Tinha que aparecer alguém pra ele conseguir acertar o tiro. Mas ele tem esse cara... O cara com uma pistola disparadora de ervilha. Ele consegue acertar o cara do outro lado do planeta. Não é possível. Ele vai eliminar o serve inteiro, cara. Com A em bote. Olha isso. A mira nem tá no cara. Ele tá acertando o tiro. Agora não acertou o tiro, não. Agora bugou a mira. Bugou a mira. Vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Eliminado. Isso. Boa. Eliminou o hacker. Tem que tirar os hackers do Fortnite. Se bem que nem tem tanto hacker no Fortnite. Cada 100 partidas você acha uma pessoa que tá fazendo alguma coisa errada no Fortnite. Esse cara. O nome dele é a Embotis DxD. O cara tá avisando. Eu uso a Embotis. Olha só. Eu sou noob. Não é possível. E esse ali... Aquele ali tava com hackers de vida. Ele tomou uma internet... Internet. Internet não escuta o cara, velho. São quatro da manhã que eu tô gravando esse vídeo. O que me deu na cabeça de quatro da manhã eu pensar... Hum... O que a hacker consegue fazer no Fortnite? Quero descobrir. Vou lá ver. Aí deu nisso. Lembrando que o link do vídeo do Locrando tá aqui na descrição pra você ir lá também. Se inscreve no canal do Locandro. Tamo junto, Locandro. Ah, não entendi. É, entendi sim. O cara tá com... O cara tá com uma... A mira dele é infinita, pelo visto. Não acaba a bala! Não, mentira que o maluco... Ele pegou... Cinco armas iguais... Pra fazer isso. Que é a arma mais chata do jogo. É, ele fez isso. Ele pegou cinco armas iguais pra fazer isso. Essa não teve... Não. Eu fico irritado com o hacker, mas essa foi engraçada, vai. Você tem que admitir também que essa se deu uma risadinha, porque essa foi engraçada. Você riu também? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Cara, o cheiro do cara passa pela parede. Não dá tempo. Olha isso. Vinte e uma kills o cara tem. Ele foi eliminado? Acho que não. Ele caiu do servo. Ele foi banido. O cara foi banido ao vivo. Ah, não. Outro hacker. Olha esse hacker. Se bem que não. Esse aí eu acho que não é hacker, gente. Não, é hacker sim. O cara tá de aimbot. Esquece o que eu falei. Ele tá de hacker sim. Mas isso já aconteceu uma vez com um amigo meu. Que ele tava voando no avião e ele simplesmente foi teletransportado. E ele ficou bugado no avião. Tanto que se você ver... Olha isso. Ele tá tipo voando, mas ele passa pelas coisas e teletransporta automaticamente. Só que tudo junto no avião. Não é igual o primeiro cara lá que a gente viu. É bugado. Tava bugado esse modo aí algum tempo atrás. Mas esse cara tá muito hacker. Olha isso. Esse cara tá com 21 kills. 21 kills. Uma salva de palmas pro hacker. Pronto. Esse cara tá com... Olha a... Não, esse cara não tá de hacker não. Não, ele tá assim de hacker. Ele tá tentando disfarçar que não tá de hacker. Olha lá. Agora ativa o 100%. Ele viu que tinha gente expectando ele. Que tinha gente vendo ele depois de ser eliminado. Aí ele parou de acertar o tiro. Mas depois ele falou... Hum... Ele deve ter pensado que não seria uma boa... Fingir ali. Já seria uma boa... Já solta logo. Porque a galera já sabe que eu tô de hacker. E o mesmo nick. Olha isso. Gaming Share. E todo mundo tem um nick de cadeira gamer. Tem hacker, velho. Esse cara tá muito usando a hacker, velho. Ele com uma pistola branca. Ele falou... Não ligo pra item. Eu vou pegar uma pistola branca e vou eliminar todo mundo. Foi banido. Foi banido. O cara foi banido ao vivo. Ó, mais um. Mais legal. Olha a reação do cara. É que tá aqui embaixo. Olha a reação dele. O cara tá, tipo, muito decepcionado. Que ele, tipo... Cai numa partida mesmo de um hack. Cara, estraga muito o jogo. Não é maneiro. Não é, tipo... Ah, vou usar hack pra... Sei lá. É engraçado. Não é engraçado, cara. Essa mira, velho. O cara tem a mira do ninja. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele não usa hack. Ele é muito bom. Ele foi banido ao vivo. O cara foi banido ao vivo. Não, mano. Não tem nada mais bom. Sensação, tipo, bom. Do que você ver um hacker sendo banido ao vivo. É tipo aquela sensação de bem feito. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Esse cara aí é um... Esse cara é muito bom, velho. Ele é muito bom. O que? Esse hacker aí é novo. Ele consegue evitar até trap. A trap chegou nele. E ele foi, tipo, jogar pra cima, tipo... Botou a trap. Opa, hein? Voou. 21 kills. O cara tá... Ele não ganhou o jogo, que dá pra ver ele no finalzinho, tipo... Lá embaixo. Olha isso. Lá embaixo dá pra ver, tipo... Ah, mano. Não é possível. O cara tem que ser muito ruim. Pra além de utilizar hacker no Fortnite, ser eliminado ainda. Olha esse hack. Não, não, não. Esse hack aqui, ele é no nível supremo. Olha isso. Que hack nível... Mega, Master, Blaster, gigante, incrível. Olha isso. Porra que ele gruda na pessoa, tipo... Ele tem um... Um visor. Dá pra ver até um amigo. Nossa, velho. Esse hack aqui... Que isso? 29 kills. Mais uma pessoa com 29 kills. Não, mais legal que hoje em dia pra você fazer 29 kills... É, tipo, impossível. Por que que é impossível, intenso? Porque você não consegue matar ninguém? Não. Porque você não acha pessoas no jogo. O mapa é gigantesco. É gigante. É muito grande. E falando em mapa, no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como que vai ser o próximo mapa da temporada 2 do capítulo 2 de Fortnite. Um hack me mandou lá no Instagram, o Leonardo Beck, exatamente como que vai ser. Então já aperta o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Porque tem vídeo todo dia aqui no canal intenso 8 horas da manhã no Brasil e 11 horas da manhã em Portugal. E se você assistiu o vídeo daqui, comenta mapa que eu vou te dar um coração e eu vou te responder nos comentários. Agora sim, tamo junto e eu espero você no próximo vídeo. Amanhã é 8 horas da manhã no Brasil, 8 horas da manhã em Portugal. Tamo junto, até amanhã. Tchau! 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 Tchau!